Oh meus vaqueiros, aí o coração que é fraco não aguenta não meu patrão, pode chorar, chore vaqueiro, chora Vem passar o que estou passando, pra chorar o que eu chorei, de amor mas o desprezo foi tudo o que conquistei Quem jurou o amor pra sempre, esse romance da gente, sinto que chegou ao fim Foi rato feito fumaça, agora sei que a cachaça vai tomar conta de mim Morrendo entre um golo e outro, tô vivendo desse jeito, não tenho mais alegria Essa dor dentro do peito, me atormenta noite e dia, não tenho mais alegria, acho até que vou morrer Meu coração condenado, batendo distor passado, com saudade de você Minha vida é desse jeito, não escondo de ninguém, quem me vê sabe que sou do amor mais um refém A tristeza me consome, se alguém chamar seu nome, eu começo a lamentar Abisbaixo pelas ruas, vejo uma foto sua, corro pra mesa de um bar Se já tenho outro alguém, mas não esqueça de mim, por curtir e amar demais, que eu estou vivendo assim Se um dia quiser voltar, estou naquele lugar, onde você me deixou Um pouco mais abatido, tudo que eu tenho sofrido, foi por causa desse amor Mesmo sem você querer, ao meu coração fisgou O seu jeito de andar, seu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela, me apaixonei por ela E agora estou sem saída De paixão De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida Mesmo sem você querer, ao meu coração fisgou O seu jeito de andar, seu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela, me apaixonei por ela E agora estou sem saída De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida De paixão estou doente, você internado, gente, na UTI da bebida E aí, galera do YouTube! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha E se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento E aí, galera do YouTube! E aí, galera do YouTube! E aí, galera do YouTube!